Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Vai ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança e o chote da alegria Sipo! Sipo! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Vai ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança e o chote da alegria Vê se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se acaso você diz Que sonho de ser feliz Por que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Por que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Vê se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se acaso você diz Que sonho de ser feliz Obrigado.